A vida é baseada nas escolhas que fazemos. São elas que determinam como vai ser nosso futuro, nossa carreira, onde vamos morar e, principalmente, com quem vamos conviver e confiar. Para uma vida com mais qualidade e segurança, é que escolhemos o síndico do nosso condomínio. Profissional dedicado, que vence desafios para conciliar a vida pessoal e o trabalho. A maior dificuldade de um síndico é o momento de implantação do prédio. Uma das maiores dificuldades de ser síndico é agradar a todos. Confiança é algo que demora muito para se conquistar e se perde muito rápido. Robotom. Nós cuidamos. São mais de 40 anos administrando e cuidando de imóveis e condomínios numa cidade que nunca para. O Grupo Robotom atua há mais de 40 anos no mercado imobiliário, voltado especificamente para o setor de administração condominal, administração de locações e de compra e venda de imóveis. Uma administradora que cuida de tantos lares, em tantos lugares, que administra os mínimos detalhes e todas as contas do condomínio, sabe que o número mais importante mesmo é o de gente feliz. A minha relação com a Robotom é algo que honestamente me surpreendeu muito, pelo fato dela sempre estar disponível. Tudo o que eu solicito, eles tentam me atender o mais rápido possível, as gerentes são sempre solicitas. A gente investiu, continua investindo e vamos investir na qualidade. A Robotom tem um site que ela permite o acesso de todos os moradores, cada um tem uma senha. Com isso a gente consegue manter todo o controle financeiro em tempo real sendo visualizado, isso aí nos ajuda muito. Através desse site eles têm acesso a toda a convenção, regulamento interno, atas do condomínio, eles imitam em segunda via de boleto. Aumenta a velocidade e ajuda muito na qualidade do uso do tempo de cada um. Facilita a apresentação numa assembleia da previsão orçamentária. Ou seja, a gente acaba ficando no ar 24 horas. Através da Robotom também é possível ter acesso a uma rede que disponibiliza o melhor cadastro de imóveis para você comprar, vender ou alugar, com um grande número de opções em uma busca muito simples e muito fácil. Tudo ao alcance de um clique. A Robotom possui atualmente clientes que estão conosco há cerca de 40 anos com os imóveis aqui administrados e que passam esses imóveis de pai para filho para neto já em terceira geração em função da credibilidade que a Robotom tem no mercado imobiliário. A Robotom administra cada empreendimento como se fosse único. É uma empresa que tem uma carteira hoje de condomínios relativamente grande, só que tem a característica de atendimento de uma empresa menor, ou seja, tem uma proximidade com o cliente que colaborou com a melhoria da qualidade do trabalho que é prestado. A Robotom sabe que imóveis costumam ser os bens mais valiosos que podemos comprar e que devem ser administrados como empresas que priorizam a eficiência, reduzem seus custos, desperdícios e visam o lucro, que no caso dos condomínios é a satisfação dos moradores. Nós prezamos muito aqui no condomínio tentar manter um ambiente amigável, onde a gente consiga manter as contas em ordem, com o domínio baixo e que todos fiquem satisfeitos com a administração em geral. A Robotom transforma problemas em soluções com a mesma habilidade que faz tudo o que é bom na gestão do seu condomínio ficar ainda melhor. A proteção da Robotom hoje não é ser a maior empresa do mercado. A nossa missão é oferecer a melhor prestação de serviço. Ligue hoje mesmo e conheça ainda mais todos os serviços que a Robotom oferece. Se preferir, visite nosso site ou curta nossa página no Facebook e comprove. A Robotom estará sempre ao seu lado, seja no seu bairro, na sua região ou no seu computador, cuidando e preservando o seu maior patrimônio, a sua tranquilidade. Afinal, nada é tão bom que não possa ficar melhor. Robotom. Gestão de imóveis e condomínios. Há mais de 40 anos, nós cuidamos.